Oi gente, a gente tá aqui esperando o ônibus chegar, acho que são seis e vinte agora, seis e pouco, e a avó, a avó machucou os dedos dela e tá bem roxo. Nas pedras? A gente tava andando nas pedras e ela machucou, mas era bem bonito lá o lugar, a gente tomou banho de mar e o Osmar tá aqui, é pra me lembrar no futuro. Ah tá, a gente tá todos vermelhos, vamos se matar um pimentão, e os guris tão lá fora brincando, tá bem os revoltados. Ah, mas eu gosto assim, claro, o outro revoltado, ó meu pé, revoltado, atenção, novos fora, 07, 1, 2, 3, 4. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar, eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar, eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira, fiquei esperando, pra te ver sorrendo, pra te ver cantando, quando a gente ama, não tem esse dinheiro, só se quero amar, se quero amar, se quero amar. Te espero para ver se você vem, não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem, ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira, fiquei esperando, pra te ver sorrendo, pra te ver cantando, quando a gente ama, não tem esse dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar, se quer amar, de jeito maleiro, não quero dinheiro, quero amar. Espero, 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 espero Música Mas lá em casa o namorado grato o papagaio Todo mundo me respeita Pois é Porque essa é a razão da simpatia do poder Sai do chão Moro no país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Beberei Beberei Tem carnaval Eu tenho fisco violão Eu sou o Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou o Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sou Fla Fla Ela é Meme Fisô Fla Fla Ela é Meme Fisô Fla Fla Ela é Meme Alegria, alegria Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é como uma chama-se essa queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, a vida é amar você O seu amor é como uma chama-se essa queima de prazer Eu já falei com Deus, eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz de tudo, Maracadinho! Arerê, um love, love, love com você Arerê, um love, love, love com você Arerê, um love, love, love com você Subiu! Tudo, tudo vai voltar Arerê, um lábio, um lábio com você Arerê, um lábio, um lábio com você Muito obrigada, minha gente Arerê, um lábio, um lábio com você O mar é que é meu Obrigada, Rio de Janeiro Tchau, gente Obrigada, minha gente Fiquem com Deus Tchau, gente